No ar, DM, alerta! Nicole, esse corpo foi encontrado na manhã dessa segunda-feira, por volta das 9 horas, aqui na quadra 9, de frente à casa de número 102, em São Sebastião. A vítima deste homicídio foi levada para o meio desse mato, onde foi esfaqueada pelo menos 7 vezes. Foram 6 golpes na barriga e 1 no pescoço. Esse do pescoço quase que degolou este homem, que tem 32 anos, e morava na quadra 204, aqui de São Sebastião, mas não saía aqui desse local. Então, a barraca aqui, o pessoal ficou aqui, ele vinha para cá e aqui ficava durante os dias. Ele foi surpreendido mais acima, não tem um local exato onde foi esfaqueado. Só que depois de ser atingido, ele foi arrastado e a partir daqui começam as marcas de sangue. Nessa raiz aqui, tem sangue, e quem cometeu esse crime foi fazendo esse trajeto, mais sangue, aqui na frente. Levaram ele por cerca de 30 metros para dentro aqui da mata, onde deixaram o corpo. Gil Deone, mais conhecido como Gil, foi morto e o corpo deixado aqui no meio desse brejo. Por volta das 9 horas, uma pessoa que estava aqui nesse barraco, onde ele ficava, teria entrado aqui na mata e viu o corpo. Alguns moradores vieram, então, e confirmaram essa informação. A partir daí, a ocorrência já passou a ser da polícia civil, que está investigando para saber o porquê esse homem foi morto dessa forma. A suspeita é que o crime aconteceu da noite de domingo até o começo da madrugada dessa segunda-feira. Uma mulher foi conduzida para a delegacia e a polícia está apurando se ela teve envolvimento nessa morte. Gil era conhecido aqui também por ser meio agressivo. Quando bebia, ficava valente e também tinha envolvimento com drogas, o que pode ter causado a morte dele. A polícia agora trabalha para identificar o autor ou autores. A suspeita é que, como o corpo foi arrastado, mais de uma pessoa participou deste homicídio. Qualquer informação pode ser passada para a polícia para elucidar mais essa morte violenta aqui em São Sebastião. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta Oferecimento Terra Cap Seus investimentos em terreno seguro DF Alerta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL